Fala pessoal, aqui na bota, espero que sim. Se a notícia acontece, com certeza, opa, esse suporte aqui, seu parceiro de sempre, Mabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junta a pôr de vocês, sem vocês eu não posso fazer nada. E é claro, curte o canal, dê joinha, compartilhe, por favor, dê o seu engajamento, que é o YouTube, o algoritmo, enfim, que se entenda aí, vai perceber que agregou valor e mais pessoas vão ter acesso. Assim como o vídeo, o canal também vai mais longe. Por favor, nos ajude a crescer. E também compartilhe aí os nossos vídeos, para quem precisa, cada tema, por gentileza, para nos ajudar a crescer, se goste do nosso conteúdo. Parte do interior da agenda, onde continua? Nacional, vamos virar a parte da agenda, mas pandeiro, olha aí. Hacker confirma que Kassab mandou o hacker, olha só. Não, é mandou, no caso, hackear o Bolsonaro e Adélio. Participe, não, cadê aqui? Olha só. Essa letra até a hora que é difícil, viu? Patrick Brito, no caso. Três revelações bombásticas nesta terça-feira, na rádio Aure Verde, Facebook, Twitter, Pinterest e e-mail, em uma, olha só, entrevista até então recente, Patrick Brito, uma testemunha-chave, prestem muita atenção, que são muito sérias, olha só. Em investigações de figuras importantes da política brasileira, afirmou estar no caso em posse de documentos que comprovam sua denúncia contra Gilberto Kassab. Uma imagem postada, que deve ser printada para uma outra fonte segura, de 8 de agosto, 3 de 4, quarta-feira, às 6h22 da manhã. Meu comentário, passando para outra parte da agenda, o que você pensa sobre o assunto? E isso leva a muitas outras conclusões de muitas outras coisas. Principalmente sobre o voto, né, votar, unha eletrônica, né, e tantas outras coisas. Tem que pôr o pandeiro e depois a vieta linda. Não, a vieta linda não, que não é exclusivo, porém, entregou o valor? Aqui na bota, uou! 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 Boa!